Gente, eu vou falar sobre a morte do Erasmo Carlos, uma grande perda para a MPB e o G1 fez um especial muito legal a respeito dele e eu queria ler aqui para vocês essa matéria lá na editoria deles de pop e arte. Eu não vou botar as músicas, obviamente, porque senão a gente vai ter problemas aqui no YouTube. Erasmo Carlos, o nosso amigo, ícone da jovem guarda, desbravador e otimista por natureza, o tremendão foi do rock às baladas românticas durante seis décadas, jovial até o fim. Erasmo foi, para Roberto e para o resto do Brasil, o amigo corajoso e sincero que nos ajudou a entender a rebeldia, o amor e a vida. Gigante gentil, gente certa e a gente aberta, se o amor me chamar, eu vou. Erasmo Carlos seguiu ao chamado desse verso em sua canção Gente Aberta durante 81 anos de vida e mais de 60 de carreira. Nas canções provocativas e nas reflexivas, sempre teve uma sensibilidade arrebatadora. Estava lá na descoberta do rock pela juventude brasileira nos anos 50, na revolução pop da jovem guarda nos anos 60 e nas canções rebeldes e românticas dos anos 70. Nas parcerias, em um amplo espectro da MPB e nos projetos da maturidade que nunca deixavam a brasa apagar. Desde cedo, o gigante gentil, um homem afável de 1,93m de altura, compôs Minha Fama de Mal e Gatinha Manhosa. O cabra era mais alto que eu e olha que eu tenho 1,84m. Acumulou um tesouro de mais de 600 músicas que inclui Sentado à Beira do Caminho, Mulher, Quero Que Tudo Vá Pro Inferno, Mesmo Que Seja Eu e É Proibido Fumar. Turma predestinada. Quando Roberto Carlos chamava o meu amigo ao palco, Erasmo parecia sorridente e carregava junto uma história antiga. Eles foram jovens sonhadores, fãs de Elvis Presley e fascinados com uma novidade, o rock'n'roll. Erasmo contou ao Fantástico. Tinha o Tim Maia na minha rua, que foi criado comigo. Ele me ensinou a tocar violão, me ensinou o Dó, Ré, Mi, Fa, Sol lá, ou Dó, Ré, Mi, Lá. Descobri com Roberto Carlos que a gente podia fazer rock em português. Erasmo nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1941. Na adolescência se reunia com a turma do Bardo Divino, na Rua do Matoso. Conheceu Roberto Carlos nessa época durante o concerto de Bill Halley, no Maracanãzinho. Foi amigo de infância de Tim Maia, com quem formou a banda de Sputniks, em 1957. Talvez o grupo desconhecido com mais estrelas da história do Brasil também teve Roberto Carlos na formação. Roberto e Tim se desentenderam e levaram ao fim os Sputniks. Erasmo chegou a trabalhar como assistente do produtor Carlos Imperial e seguiu na música com o grupo The Boys of Rock, mais tarde rebatizado de The Snakes. Erasmo, Roberto e Vanderlea foram um triângulo de base da Jovem Guarda, movimento que eletrizou a indústria cultural brasileira e ditou o comportamento e a linguagem dos brotos em meados dos anos 60. O pop britânico dos Beatles ganhou uma versão brasileira, autêntica e vibrante, o Yeyeye, do qual Erasmo foi um dos arquitetos. Erasmo Carlos chegou a ser vocalista do grupo Renato e seus Blue Caps, que garantiu a contratação do conjunto por uma gravadora. Nos anos do programa que criou e cantou sucessos como Vem Quente Que Estou Fervendo, Festa de Arromba, com a letra que narra a própria história, musical enfervescente da época. Cancioneiro expandido. A Betoê de Revoluções, Erasmo também se aproximou de Jorge Benjor, ele até começou a compor Samba Rock, Coqueiro Verde, com Roberto Carlos, em 1970, depois da Jovem Guarda. Nessa década, Erasmo se firmou como um dos grandes compositores brasileiros com Cancioneiro Amadurecido. Ele gravou discos distantes da loucura anterior, da era da gatinha manhosa e da fama de mal, porém sem nunca perder a manha e nem a malícia. Tem uma timeline aqui dos principais sucessos do Tremendão. São de 1971 e 1972 dois dos seus discos mais celebrados, Carlos, Erasmo e Sonhos e Memórias. Mais próximos do Sol e da MPB, gente aberta do fundo do meu coração, de Roberto e Erasmo, e de noite na cama, de Caetano Veloso, estão entre as suas faixas mais ouvidas até hoje. No álbum de 1971, ainda havia a sensualidade de dois animais na selva suja da rua de Taiguara e Maria Joana, que fazia referência à maconha e foi alvo de censura da ditadura militar. Em 2004, ele falou sobre o seu ímpeto de criação em entrevista ao G1. Minha vida é compor, eu sou compositor, não cantor. Canto por consequência da música que faço. Meu desejo é esse, compor, gravar. Esse processo me fascina muito. A viagem dos anos 80. Nos anos 80, já bem reconhecido, Erasmo colheu sucessos comerciais com o álbum Mulher, de 1981, Amar para Viver ou Morrer de Amor, de 1982, e Buraco Negro, de 1984, e um desencontro artístico no primeiro Rock in Rio, de 1985. Por uma falha de programação, ele foi escalado para o dia do Heavy Metal, com Iron Maiden e Whitesnake. Naquela altura, o público já não tinha noção do seu pioneirismo no Rock. Ele foi recebido com vaias. Erasmo contou ao podcast G1 que tomou um susto ao descobrir que o Rock tinha tribos e que acumulava ódio, agressão e radicalismo. Matéria muito boa do G1, recuperando todos os clássicos dele. E, inclusive, quando ele completou 80 anos. Muito bom essa reportagem do Rodrigo Ortega. O design muito bacana, inclusive com som, que a gente não pode exibir aqui porque tem as músicas. Mas é uma grande homenagem a esse ícone da Jovem Guarda, da MPB. E é muito bacana que a gente está acompanhando aqui. Ricardo Alves, obrigado pelos dois continhos, querido. Ainda estamos muito distantes da nossa meta de superchats. Mas que bom que vocês estão aqui comigo e que bom que a gente está fazendo essa audiência aqui na Folha Democrata, gente. Que é muito necessário. Mais de 100 curtidas. Vamos chegar em 150 curtidas, que é muito importante aqui. E o Ricardo Alves mandou aqui. O bozo é infantil, frouxo e burro, nem golpe sabe dar. Ele e o Gardo passarão vergonha eterna, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. O que é muito necessário, turma.